Opa, olá gente boa e amiga, estamos por aqui pelo Clube da Saudade, hoje domingo, fazendo uma vistoria e também trazer a você um pouco de informação do que está acontecendo por aqui. Dei uma manutenção aqui na nossa hidrante, nossa bomba hidráulica e quero mostrar para vocês o que foi concluído por aqui, beleza? O bombeiro esteve por aqui fazendo algumas exigências e tudo e para a gente se enquadrar no padrão fizemos algumas modificações que eu vou mostrar para vocês, beleza gente? Vamos dar uma olhada? Então está tudo por aqui, tudo guardadinho, nossas plantas por aqui, nossas placas de divulgação por aqui, beleza? A casa está tudo arrumadinha, né? Infelizmente estamos passando por essa pandemia e não podemos reativar ainda, temos que aguardar a ordem dos governantes e, acima de tudo, esperar essa pandemia ser exterminada ou a vacina ser lançada, beleza? Então, nós fizemos aqui na nossa casa, né? Nós temos aqui o sistema de hidrante, né? De hidrante e o bombeiro pediu para que nós instalássemos aqui um quadro de comando, né? Porque outrora não tinha essa exigência. Então, agora estou exigindo o quadro de comando e a nossa casa aqui, para quem não sabe, ela tem hidrante, viu? Esse caso der um fogo aqui, então, nós estamos preparados para tudo. Temos quatro caixas de hidrante, uma lá no final e outra aqui, né? E lá dentro do nosso boate do salão tem mais quatro caixas dessas e uma caixa de inspeção lá fora, né? É um cavalete lá fora, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa sala de máquina, como o pessoal chama casa das bombas, né? E tudo. Foi feita uma pinturinha aqui, né? E tudo. Aqui é a casa das bombas. Então, está aqui tudo bonitinho, né? Comando figurino, extinto no seu lugar, tudo bonitinho, como manda a lei, como manda as normas, né? Então, aqui está o nosso quadro geral, independente. E aqui está o nosso quadro de comando, né? Quadro de comando aqui da nossa bomba. A rede está pressurizada, né? Aqui você pode ver aqui pelo manômetro, né? Está dando mais ou menos uns 20 kg aqui de pressão, né? Então, aqui fizemos o quadro como assim mandou a norma dos bombeiros, que agora é lei. Todo local que tem hidrante tem que ter um quadro de comando. E assim foi feito como eles pediram, né? E com as suas identificações também, né? Aqui tem a identificação, o quadro energizado. Isso quer dizer que o quadro de comando, ele não pode passar pelo quadro geral. Ele tem que ser independente. Eles entendem que se der um pânico dentro do estabelecimento, o quadro não pode ficar desenergizado. Beleza? Então, essa luzinha aqui, ela está indicando que o quadro está energizado. Beleza? Essa aqui é uma sirene, uma sirene que no caso se apertar aqui no botão de emergência, ela vai acionar. Vai indicar que o botão está acionado, entendeu? Se der algum pânico aqui no quadro, ele te comando. Essa outra luzinha aqui, essa botoeira, ela indica que a bomba está ligada. Quer dizer, se a bomba entrar em funcionamento, ela acende, né? E aqui é uma chave seletora que a gente pode deixar na posição automático, desligado ou manual. Isso não quer dizer que ela esteja na parte desligada, que o quadro está sem energia. Aqui não está. Tanto é que aqui a botoeira está indicando que tem energia aqui dentro. Só não vai acionar o motor. Beleza? Então, vamos por parte. Vamos fazer um teste aqui no desligado. Vamos ligar ele no manual. Quer dizer, se eu desligar o botão, a bomba vai funcionar. Vai fazer um barulho aqui. Beleza? A bomba está bem aqui embaixo. E ela vai fazer um barulho. Sendo que a válvula lá fora está fechada. Então, ela vai ligar só para indicar que está ligado. Beleza? Vamos ver? E vamos ver se vai acender a luz aqui. Vamos ver? Desligou aqui, ó. Bom, ligou. Se eu botar o botão para esse outro lado aqui do automático, é onde ela tem que ficar todo o tempo, tá? Norma dos bombeiros tem que ficar no automático. Por quê? Porque na medida que eles precisarem abrir lá a torneira do hidrante, ela vai entrar automaticamente acionada pelo fluxo-ostato aqui. Ele vai entender que a água vai passar aqui e vai ligar o motor automaticamente. Então, essa é a função aqui do nosso fluxo-ostato. Beleza? Então, aqui ela está no automático. E esse outro botão aqui, se por acaso a gente notar alguma irregularidade por aqui, de repente um pano, um fogo, uma fumaça. Aí você vem aqui e aperta o botão. Aí a sirene aciona. Aí ele aciona a sirene até chegar alguém aqui para ver o que foi que aconteceu. Aí chega aqui na botoeira, gira ela aqui em sentido horário. E ele simplesmente desliga. Aí a pessoa dá uma olhada, vê o que foi que aconteceu e tudo para depois ativar tudo novamente. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu quero dedicar esse vídeo ao meu grande amigo e parceiro Edivaldo, né? Um cara que me ajudou na montagem desse quadro de comando aqui. Um cara que manja muito do assunto. Então esse vídeo vai dedicado ao meu grande amigo Edivaldo, que tem o seu comércio lá no Coraceio. Edivaldo, para você um grande abraço. E para quem gostar, compartilha esse vídeo aí, porque de repente isso serve como uma orientação para muitas pessoas que tem hidrante e está ligado a sua bomba no estilo antigo, né? Só uma ligação direta para o automático. Então hoje o bombeiro existe que tem um quadro de comando. Beleza, gente? Então é nóis. Voltando aqui para o nosso salão, né? Está tudo ok. Uma vista panorâmica, né? E tudo. Nossas águas de medo é tudo aqui, olha. Isso aqui é produto próprio, é nosso mesmo. Adquirido aqui com recurso para casa. Nada aqui é consignado. Tudo é nosso, entendeu? Adquirido com muita força, muita determinação. E acima de tudo, com a direção do nosso Pai Maior e o Jesus Cristo. Beleza, gente? Então fique todo mundo com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.